Como é que nós podemos saber que alguém é crente de verdade? Essa é a pergunta que João nos ajuda a responder nesta primeira carta, com dois objetivos basicamente. O primeiro é que nós examinemos a nós mesmos e experimentemos de maneira justificada a plena certeza da nossa salvação. João deixa isso muito claro no capítulo 5, versículo 13, quando ele diz, Estas coisas eu escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Mas João tem um segundo objetivo ao nos ajudar a responder essa pergunta. É que nós tenhamos critérios muito claros para saber a quem nós devemos receber como irmão e principalmente como mestre autorizado da palavra de Deus. O que ele diz, por exemplo, no capítulo 4, versículo 1, quando ele orienta, Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. E então, no primeiro capítulo desta carta e nos versículos iniciais do segundo capítulo, João propõe dois testes que devem ser aplicados por nós neste desafio de avaliação espiritual. Aquilo que nós poderíamos chamar de o teste moral ou o teste da santidade, lá no capítulo 1, onde ele diz, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se nós dissermos que mantemos comunhão com Ele e nós andarmos nas trevas, então nós mentimos e nós não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o segundo teste é o que nós poderíamos chamar de teste social ou teste do amor. Você o encontra, por exemplo, no capítulo 2, versículos 9 e 10, quando João diz, Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. O que João está dizendo, irmãos, de maneira muito simples, no começo dessa carta, é que se você quer saber se alguém é crente de verdade, se você é crente de verdade, então olhe para o seu comportamento, e olhe para os seus relacionamentos, e pergunte se o seu comportamento e os seus relacionamentos expressam respectivamente a santidade e o amor de Deus. Se a pergunta ou se a resposta for positiva, então há bons indícios que você está adiante de um cristão verdadeiro. Mas se a resposta for negativa, então há boas razões para duvidar, e há bons motivos para se preocupar. Preocupar.